Boa noite, boa noite pessoal, estamos aqui mais uma transmissão aqui para conversar com vocês faltando dois dias de campanha para a gente ganhar essa eleição no domingo, sexta, sábado, amanhã você já sabe muito bem o que tem que fazer, saiu o Datafolha, saiu o Datafolha e o Datafolha mantém a vantagem de Lula 53 a 47, 53 a 47, está dada a nossa vantagem, a pesquisa Atlas que também saiu agora deu um resultado muito próximo, um pouquinho a mais, 53,2 e assim está se consolidando a vitória de Lula nesse segundo turno, é um resultado muito bom, muito importante e principalmente resultado do esforço da nossa militância que está indo para a rua, enfrentando o debate contra os bolsonaristas, mostrando presença, mostrando garra, isso que é bom. E aqui em São Paulo nós temos também as pesquisas mostrando o avanço do Fernando Haddad, deve sair um Datafolha logo, logo também sobre São Paulo e o avanço de Fernando Haddad aqui no estado de São Paulo, inclusive com a possibilidade da gente virar o jogo aqui em São Paulo, depende do que? Da nossa luta, do nosso esforço. Então eu quero dizer a vocês, o que nós temos pela frente? Primeiro hoje, hoje à noite vai ter o debate da Globo para governador, certo? A partir das 9 horas da noite, todo mundo ligado, Fernando Haddad vai dar um caldo nesse Tarcísio, esse Tarcísio que vai se arrepender de ter transferido o título para São Paulo e vir aqui querer ser pau mandado do Bolsonaro. Porque nada mais, nada menos do que pau mandado do Bolsonaro, ele veio aqui para isso. E o Haddad, cada debate, cada momento, está mostrando que conhece melhor o estado de São Paulo, que tem propostas para o estado e que principalmente é capaz de fazer com que a máquina do governo do estado funcione para atender o cidadão. Então vamos começar com a educação. O Haddad quer ampliar as escolas técnicas, quer melhorar o ensino médio para que todo jovem possa sair do ensino médio garantindo a condição de ir para o mercado de trabalho, trabalhar ou então acessar uma universidade. O Haddad quer apoiar o ensino infantil, principalmente as creches, as EMEIs e também quer na área da saúde, garantir a implantação de 70 hospitais dia. E isso é muito importante. A fila na saúde é gigantesca. Todo dia eu recebo aqui um pedido de apoio para conseguir uma internação, um tratamento de alguém que está na fila e não está conseguindo ser atendido. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo com o governo do estado, esse governo do Rodrigo Garcia, que apoia o Tarciso, abandonou a saúde e as pessoas não conseguem ser atendidas. Então o Haddad tem uma proposta muito clara, investir na saúde, investir na educação, não vai privatizar a Sabesp, ao contrário do que diz o Tarciso e vai investir em melhorar a segurança pública, principalmente recompondo o efetivo de policiais civis e de policiais militares, para que eles tenham mais condições de trabalhar, mais condições de atender a população e principalmente investigar o crime organizado, o crime organizado que pilota o roubo de celulares que se tornou uma coisa gigantesca, o crime organizado que dá golpes através da internet, enfim, o crime organizado que organiza os sequestros, isso depende de investigação e isso o Haddad vai garantir com a recomposição dos quadros da polícia civil e da polícia militar que deixou de ter milhares de policiais na rua. Então o Haddad hoje vai mostrar claramente isso, qual é a opção dele e vai demonstrar por A mais B que o Tarciso não tem condições de governar o estado de São Paulo, porque ele simplesmente não conhece São Paulo, é um pau mandado do Bolsonaro que veio aqui para fazer essa mesma política que o povo brasileiro está rejeitando, que é a política do Bolsonaro. Bom, então hoje à noite todo mundo ligado no debate da Globo para governador. amanhã, amanhã de manhã, às dez e meia da manhã, o ponto de encontro é no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Então quem puder, quem tiver pelo ABC, se desloca lá para São Bernardo, vamos para o sindicato e vamos fazer uma grande caminhada pelo ABC, certo? Por São Bernardo. Depois de tarde, às 14h30, vamos fazer uma caravana na região do Noroeste da Grande São Paulo, lá a partir de Franco da Rocha, onde também o Haddad ganhou, vamos visitar Franco da Rocha, Francisco Morato, vamos visitar Caieiras, Cajamar, Mairi Porã, toda aquela região. Então, à tarde, quem for da região noroeste, também da cidade de São Paulo, quem for de Perus, quem for de Taipas, Brasilândia, se desloca lá para a região, para Franco da Rocha, para a gente fazer essa nossa caravana na zona noroeste. Então, amanhã, são duas caravanas. De manhã, São Bernardo do Campo e à tarde, região noroeste da Grande São Paulo, a partir de Franco da Rocha. Depois à noite, amanhã à noite, debate presidencial, o Lula vai esmirilhar o Bolsonaro. Se preparem, se preparem para assistir realmente uma grande vitória do nosso Lula, amanhã à noite, na Globo também, o último debate dessa campanha eleitoral. Todo mundo ligado, todo mundo repercutindo, todo mundo dando aquele ok aí nas suas redes sociais, apoiando o Lula, para a gente ganhar nas redes também, mais uma vez, do Bolsonaro. E depois, sábado, sábado é a caminhada final na Avenida Paulista. Então, todo mundo aqui de São Paulo se desloca para a Avenida Paulista. Vamos encher aquela Avenida Paulista, vai estar o Lula, vai estar o Haddad, nós vamos sair ali do MASP, vamos percorrer a Avenida Paulista e depois descer a Consolação. Então, minha gente, tem atividade no sábado também e vai ser uma atividade muito importante. E por fim, domingo é o dia da eleição. E o dia da eleição nós precisamos que todos que puderem nos ajudem na fiscalização das urnas, Então, se inscreva no comitê do Haddad, vai pela internet, pega a credencial, vê a zona eleitoral e vamos participar dessa fiscalização. Cada estado, os diretórios do PT estão organizando a fiscalização e é muito importante porque esses bolsonaristas são terríveis, são pessoas de má índole. E eu digo isso porque, olha só, primeiro, qual a proposta econômica do seu Paulo Guedes e do seu Bolsonaro? É congelar o salário, não dar nenhum reajuste mais para o salário mínimo, certo? De forma a comprimir, a reduzir as aposentadorias, certo? Que é uma despesa do governo e reduzir também os trabalhadores da ativa. E aí eles querem, com isso, aumentar o lucro dos patrões. Então, essa proposta é a proposta econômica do Paulo Guedes. Ele agora está negando, está dizendo que não, que não tem nada a ver, que não foi ele. Mas, da onde saiu esse estudo? Do Ministério da Economia, sob comando do Paulo Guedes. E todo mundo já ouviu essa fala do Paulo Guedes em vários momentos. Segunda coisa, eles querem retirar mais direitos dos trabalhadores. É a tal da carteira verde e amarela. Querem tirar os direitos dos trabalhadores. Nós já impedimos que isso acontecesse nesses quatro anos, mas eles querem voltar a carga para que diminua, reduza os direitos e aumente, com isso, os lucros dos empresários, certo? Segunda coisa, eles são da política armamentista. Eles querem armar os ricos. Porque o objetivo deles não é armar todo mundo, não. É armar os ricos. Então, eles aumentaram as licenças de arma e eles criaram esse líder maluco chamado Roberto Jefferson que encheu de tiros aqueles policiais que foram lá buscá-lo porque foi determinada a prisão dele e ele reagiu na bala, atirando contra os policiais, jogando granada contra os policiais e ferindo dois policiais. Então, minha gente, essa turma é do mal. Essa turma é do mal. De um lado, eles querem diminuir os direitos dos trabalhadores e do outro lado, eles querem aumentar o armamentismo no país. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. E qual é a forma de dizer não a isso? É votar no 13, no dia 30, domingo, lá na sua cidade, na sua urna, na sua sessão eleitoral. Nós já conquistamos também uma coisa importante. Gratuidade do transporte público. Muitas cidades já tinham dado a gratuidade no primeiro turno e agora nós conseguimos. São Paulo vai ter gratuidade no ônibus, no metrô, no trem, no transporte metropolitano. Muitas cidades estão sendo obrigadas pela justiça a garantir a gratuidade. E isso vai possibilitar que mais gente compareça para votar. E nós queremos que aquelas pessoas que não têm recurso para pagar um ônibus compareçam lá no dia da eleição para votar. E a gente sabe, as pessoas do povo estão sufocadas por esse governo. Não consegue comprar alimento, não consegue ter emprego, não consegue comprar um botijão de gás. Então, essas pessoas vão votar no Lula e nós queremos que elas compareçam para votar no nosso presidente Lula e aqui em São Paulo, no Fernando Haddad. Então, a coisa é essa. Esses próximos dias nós temos muita coisa para fazer. É o debate hoje à noite. Amanhã, caravana no ABC, em São Bernardo do Campo. À tarde, nós temos caravana em Franco da Rocha e região noroeste. No sábado, nós vamos ter a grande caravana na Paulista, às 14 horas. Todo mundo concentrado na Paulista. E, amanhã à noite, tem o debate presidencial. E domingo, vamos votar. Vamos votar, minha gente. É isso aí. Quero agradecer a todos que participaram dessa campanha. Quero agradecer os votos que nós tivemos no primeiro turno. Nós andamos bastante aí para pedir voto para o povo de São Paulo. Nós tivemos 147 mil votos, 349. E, graças a Deus e graças ao povo, nós estamos reeleitos. E vamos estar em Brasília, defendendo o governo do Lula e garantindo que o povo brasileiro possa viver melhor. Nós vamos obter essa vitória. Não tenho dúvida nenhuma. Lula vai ser eleito. E, aqui em São Paulo, nós vamos dar a virada. Nós vamos dar a virada para garantir Fernando Haddad, nosso governador. Gente, amanhã a gente volta. Vamos à luta. Sembo nas canelas. É 13, é 13, é 13, é 13. Grande abraço.